Música Um artigo escrito por professores do Centro de Tecnologia e do Colégio Técnico Industrial da UFSM venceu o prêmio de melhor publicação do ano na Conferência Internacional. A produção do artigo aconteceu em função da parceria entre o Grupo GEDRE, da Engenharia Elétrica da UFSM e o Programa de Pós-Graduação da Universidade de Oviedo, na Espanha. Desde muitos anos atrás, nós temos trabalhos comuns com o pessoal desta universidade, com a Universidade de Oviedo. E a cooperação nós assinamos em 2005, mas não havia projeto, apenas havia uma cooperação. A partir de 2011, então, encaminhamos um projeto para a CAPES, DGU, e aprovamos um projeto para dois anos renovados por mais dois. E nesse projeto constava essa mobilidade de docentes dessa universidade, de Oviedo na Espanha, virem a Santa Maria ficar um estágio aqui e professores daqui fazerem um pós-doutorado ou um doutorado de sanduíche, os alunos de pós-graduação, ou então um estágio, uma estadia na Espanha. O prêmio foi recebido em galas, nos Estados Unidos, pelo professor José Marcos Alonso, da Universidade de Oviedo. Nessa oportunidade, conversando com os professores orientadores, o professor Ricardo e o professor Marcos Alonso, da Espanha, surgiu uma ideia de trabalhar com o circuito para iluminação pública LED. E esse circuito tinha um diferencial, uma questão técnica, e aí a gente vem trabalhando nessa ideia, com pesquisas, com a questão do projeto do circuito eletrônico para acionamento de LEDs. As pesquisas do GEDRE têm se desenvolvido muito com a ajuda do GSEC, o Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Elétricos e Computacionais, que foi criado para possibilitar o envolvimento nas áreas de pesquisa de sistemas elétricos. O GSEC conta com a participação de vários alunos nos grupos de pesquisa. Um desses alunos é o Ricardo, que está no grupo desde 2013. Para você, qual o benefício que traz para a graduação estar participando do GSEC? Eu tenho a possibilidade de testar ou implementar coisas que na graduação eu não tenho, ou expandir o meu conhecimento e usar o que eu aprendi na graduação. Eu, na verdade, comecei em grupo de pesquisa desde 2010, no GEDRE também, e estar num grupo de pesquisa me possibilitou sair pelo Ciência Sem Fronteiras mais cedo e aproveitar o meu tempo lá, o que muitas pessoas não têm feito hoje, entender e aproveitar as cadeiras e o conhecimento que eu obtive lá, aqui. Esse reconhecimento do trabalho é importante, é lógico, é importante, pela questão de visibilidade internacional, de saber que aqui no Rio Grande do Sul, no centro do nosso estado, temos grandes pesquisadores, temos grandes professores e temos principalmente grandes alunos que ajudem no desenvolvimento desses trabalhos. Legenda Adriana Zanotto